Polícia Militar, Força Tática, Sexto Batalhão, acabaram de recuperar mais uma motocicleta roubada e também tirando de circulação aqui dois menores que vinham cometendo atos infracionais. Motocicleta que foi recuperada, a gente vai conversar aqui com o Cabo Hernandes, comandante da VTR Tática do Sexto Batalhão, para saber como foi essa ocorrência. A gente pode observar que aqui nas mãos do comandante já se encontra aqui uma arma de fogo que estava municiada. Comandante, o senhor com a sua equipe estava em missão, averiguações e uma placa de um veículo e de repente se depararam com esses dois elementos em atitude suspeita na região ali do Porto Alegre, seria isso? Exatamente, a gente estava verificando a placa de um carro, uma atitude suspeita na principal do Porto Alegre. Quando um cidadão chegou para a gente e falou que há poucos minutos já tinha acontecido um roubo no final dessa mesma rua. Então a gente foi averiguar, localizamos os elementos, fizemos um acompanhamento tático e conseguimos detê-los na BR-316, na altura da Mônaco. E aí no caso lá, comandante, houve um acompanhamento, eles tentaram disparar algum tiro contra a guarnição? Como foi essa situação? Acho que por sorte deles, eles não tentaram disparar contra a guarnição, porque isso aí seria o mal deles. Mas a gente conseguiu fazer um acompanhamento tático e conseguimos detê-los. Imediato já localizamos esse revólver calibre 32, com numeração raspada. Isso aí no caso já agrava muito mais a situação deles? Exatamente, já qualifica. E ao verificarmos a placa, essa placa contém roubo, está no sistema como roubo. Ela foi roubada na semana passada em uma empresa, uma empresa de lanternagem que fica ali na rua 13 de maio. Comandante, no caso desses dois menores, o senhor com a sua equipe já chegaram a abordar ou efetuar a apreensão deles? Ou sabem se eles já são conhecidos por passagens pela polícia? Sim, sim, já são conhecidos. Um mora na rua 4, do Lorival Parente, e o outro mora em Morada Nova. Já são conhecidos, sim. Então tá aí, então, mais uma ocorrência brilhante de sucesso dos policiais da Viatura Tática Grupo Força Tática do 6º Batalhão de Polícia. Essa motocicleta aqui, no qual a placa tem uma restrição de roubo e furto. A gente pode observar que aqui o número 3, final da placa, já se encontra até um pouco aqui já. Possivelmente eles possam ter tentado fazer uma alteração aqui, mas isso não se confirma ainda. E aqui estão os dois, foram tirados de circulação, essa motocicleta. Vocês tomaram de assalto, usaram também uma arma de fogo, o que foi que vocês fizeram? Sei nada não, senhor. Paga quanto tempo aí que vocês tomaram essa moto? Que dia foi da semana passada? Não sei, mano. Mas já foi pra essa finalidade, pra usar a moto em paradas, em assaltos, como é? Qual é a sua idade? 16. 16 anos? E essa arma de fogo é? Era sua ou era do outro rapaz aí? É sua. É sua? Sua? É minha. Como é sua? Esse rapaz aqui tá assumindo, no caso, a propriedade da arma. Como foi que você conseguiu essa arma aí, garoto? Era no Troca-Troca. Você então comprou a arma lá no Troca-Troca? Sim. É fácil conseguir uma arma de fogo lá no Troca-Troca? Mais ou menos, né? Você chegou a pagar quanto aí por essa arma? 350. Quanto? 350. 350. Mas aí você chegou lá e simplesmente já tem uma pessoa específica que possa fazer, a venda dessa arma ou tem que ser um negócio bem sigiloso? Só perguntar mesmo. Pronto. Só perguntar mesmo pro cara se ele tá pronto. Mas aí não é difícil chegar lá e encontrar quem vende uma arma não, né? Então tá aqui. E você tem quantos anos? 15 anos. 15 anos. Dois menores então. Esse tem 16, esse tem 15 anos. Irão agora ser apresentados aqui ao delegado de plantão, autoridade policial aqui na central de flagrantes. Mais uma ação, a gente parabeniza os policiais da viatura tática do 6º Batalhão de Polícia que tiraram aí mais dois menores infratores de circulação, conseguiram recuperar mais uma motocicleta roubada e pelo menos o significado de pelo menos uma vida que foi salva, já que uma arma de fogo também foi tirada de circulação. E aí